Bem-vindos ao wrap-up das leituras de junho. Neste vídeo, tipicamente, eu falo sobre não só os livros que li, falo também dos números de livros que li, o número de autores que li. Basicamente, vamos falar das estatísticas das minhas leituras do mês de junho. No mês de junho eu li 17 livros e um conto. Li um total de 4077 páginas. Eu reforço que nesta contagem eu só conto as páginas dos livros que terminei, ou seja, os outros livros que ficaram ao meio. Eu não conto as páginas porque senão depois de um mês para o outro é uma grande confusão. Li nove autores e apenas duas autoras. Li cinco autores americanos, dois autores ingleses, dois autores franceses e dois autores canadianos. Li quinze livros em inglês e apenas dois em português. Ao longo do mês fiz três releituras. Oito dos livros que li foram em formato físico. Os oito oito foram em formato e-book. Falta-me aqui um livro. Deve ser o livro que eu li em formato e-book, mas, entretanto, depois comprei o livro físico. Deve ser isso. Li dois livros que são mais antigos nas minhas estantes e que, por isso mesmo, eu não sei quando é que eles foram acrescentados às minhas estantes. Três livros que vieram aqui para a minha estante. Em 2016, um de 2017 e dois que já são de 2018. Lembram-se da TBR que eu fiz no início do mês? Apenas terminei dois livros dessa lista. O resto ficou por ler. Li dez livros de banda desenhada, três romances, dois livros de ficção, um conto, um clássico e um livro de não-ficção. Em termos de datas, li um livro de 1872, um livro de 88, um livro de 89, dois livros de 96, um livro de 2006, um livro de 2010, um livro de 2002, dois de 2014, um de 2015, dois de 2016, três de 2017 e um de 2018. Estes meses, as estrelas foram um bocadinho mais baixas do que em outros meses, mas mesmo assim, as menos estrelas que dei, isto faz sentido, se calhar faz, não sei, foram três estrelas. Portanto, dei três estrelas a dois livros, três estrelas e meia a um livro, quatro estrelas dei a dez livros, dei quatro estrelas e meia a três e apenas um livro recebeu cinco estrelas. E agora, os livros por ordem de término. Eu comecei o mês a ler imensa banda desenhada. O primeiro livro que li foi The Shadows of Salamanca. Depois li os primeiros cinco volumes, primeiros e únicos até o momento, de Rat Queens. Rat Queens, volume 1, Sass and Sorcery, Rat Queens, volume 2, The Far-Reaching Tentacles of Norgoth. Isto, a palavra é tão fácil de dizer. Rat Queens, volume 3, Demons. Rat Queens, volume 4, High Fantasies. E Rat Queens, volume 5, The Colossal, Magic, Nothing. Depois li Dark Ark, de Colin Bunn, que é o mesmo escritor de uma das minhas séries preferidas de banda desenhada, que é o Harrow County. Li Jenny Finn, de Mike Minola, que também é um dos meus autores de banda desenhada preferidos. E, por último, li American Vampire, escrito por Scott Snyder, com artes do Rafael Albuquerque. E o primeiro volume desta série também tem uma parte que foi escrita pelo Stephen King. Eu gosto imenso da arte desta série. Apenas tenho o primeiro volume. Depois li Um Sonho de Vida, de Nora Roberts. Seguido de Um Sonho de Esperança, de Nora Roberts. Estes dois livros fazem parte de uma trilogia, respectivamente, o segundo e o terceiro livro. Depois terminei de ler, finalmente, o Breathing Lessons, de Anne Tyler. Tem uma opinião já no canal. Que foi um livro que eu li para o projeto Livros com 29 Anos. Foi o livro que ganhou o Pulitzer Prize, de 89. Depois li um conto do Ian McEwan, My Purple Scented Novel. Do qual gostei bastante e, entretanto, mandei vir em formato. Pronto, que lê sozinho. Mas que é um conto que está disponível online. Vocês podem procurar pelo nome e conseguem lê-lo. Reli o livro The Witness, da Nora Roberts, que é uma mistura de romance e livro de suspense. Depois terminei o Around the World in 80 Days, do Jules Verde. Que foi um livro que eu li para o Clube dos Clássicos Vivos. Portanto, este era o clássico de junho e julho. Depois li o Black Hammer, como é o nome disto? O Secret Origins, escrito por Jeff Lemire. Este livro foi uma prendinha dole e é absolutamente fenomenal. Especialmente se gostam de super-heróis, mas de uma maneira um bocado mais dark e superficieva, procurem esta série. Ou então, leiam Watchmen, do Alan Moore. É igualmente boa. E depois terminei de ler a segunda parte deste livro, que se chama The Treason of Isengard. Eu já falei muitas vezes neste livro. Este livro é o segundo volume da história da Terra-média. E neste volume, este volume tem quatro livros que falam sobre, que têm chertos dos rascunhos e... Sim, rascunhos. Do Tolkien. E, portanto, revela um bocadinho como é que foi o seu processo criativo e a maneira como ele escreveu O Senhor dos Anéis. Quais os livros que ficaram por acabar? Bem, o livro Christine, do Stephen King, que é o livro do projeto Ler Stephen King, organizado por mim. Este, o Christine, é o livro de junho e julho, mas eu não terminei de ler. Também não terminei de ler O Senhor dos Anéis. Isto é também uma leitura conjunta. Até ao final de junho, iremos ler o segundo volume, portanto, as duas torres. Eu terminei de ler as duas torres, mas, obviamente, não continuei. Portanto, é um livro que está a meio. Juntamente com esse, eu estou a ler O Reader's Companion, que, basicamente, é um livro que explica algumas das, não só a grafia de algumas coisas, como explica conceitos que, à partida, possam não ser muito claros, especialmente para quem não está habituado a ler Tolkien. É um livro muito interessante, com o qual tenho aprendido bastantes coisas. Se me vão ser úteis alguma vez na vida, não faço a mínima ideia, mas eu gosto de ler na mesma. Não terminei também O Deus das Moscas, apesar de estar a avançar bastante neste livro, ainda não terminei. Devo terminar agora no início de julho. E o que é que eu comecei? Falta-me aqui um livro. Entretanto, nos últimos dias de junho, comecei a ler O Trigger Warning, do Neil Gaiman, é um livro de contos, contos e poemas. Portanto, é uma michordia de assuntos. E, pronto, eu só li o primeiro poema, por acaso é um poema. E gostei, gostei muito da introdução, mas não avancei mais na leitura desse livro. Portanto, é um dos outros livros que eu estou a ler. Melhor leitura do mês. Sem dúvida que o Black Hammer foi uma das melhores leituras do mês. E, claro, o Treason of Isengard, também foi uma das excelentes leituras do mês. No entanto, não foi tão bom como o The Return of the Shadow, que eu li no mês anterior. Porque desenvolve menos. O The Return of the Shadow, nós praticamente temos a Irmandade do Anel toda desenvolvida, muito primordial. E o problema do Treason of Isengard é que nós voltamos ao início do livro e há uma série de alterações que o Tolkien fez, ou foi fazendo ao longo dos anos. Então, há uma sensação de que não avança tanto o livro como o outro. Mas eu estou muito curiosa, não é mesmo? Porque, em continuar a ler este calhamaço de duas mil páginas, porque já está. Eu gosto do Tolkien, gosto de várias das coisas. Qual foi o livro que me desiludeu mais? A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu estava à espera de gostar um bocadinho mais deste livro. e não gostei. Por várias razões. Mas pronto. Eu percebo o porquê de ele ser um clássico, o porquê de ele ser importante. Gosto imenso desta capa, talvez uma das capas mais bonitas desde que estão aqui, a que vos mostrei hoje. Mas... À luz dos dias de hoje, este livro para mim tem imensos problemas. mas isto é o problema de às vezes ler clássicos com os olhos de dois. Foram estes os livros que eu li durante Junho. Se viram que há algum livro que gostavam que eu fizesse uma opinião mais detalhada que eu não tenha falado nos meus diários de leitura, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.